Ares, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Taru. Seja bem-vindo, Ares. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Ares. Nunca força nada aí na tua energia. Leituras particulares e mapa numerológico comigo, meu site, meu contato, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Eu quero convidar você também, Ariana, a vir aprender a ler o tarot comigo no nosso curso de tarot Caminhos da Consciência e a cuidar, Ares, da sua energia espiritual. E para isso, eu deixo aqui abaixo também o nosso e-book de banhos energéticos. Vamos lá? Vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Oráculo dos Delfos. Ares, por favor, espiritualidade da luz, o que Ares precisa saber ouvir nesse momento? A tentação, mensagem importante, tímido amor, e a energia da inveja. O que é a inveja aqui, por favor, espiritualidade? A vaidade. Entendi. Olha só, Ares, é bem evidente aqui para mim na sua leitura que a espiritualidade, ela está falando de algo que está tentando desviar, né, a sua atenção, o seu foco, o seu caminho, mediante aqui algo que você quer alcançar. E isso, às vezes, faz com que você se doe para determinadas situações aí, ou até mesmo você se retraia. Por quê? A tentação aqui, ela não está vendo como, de fato, uma tentação. Ela está vendo como algo que quer desviar você, né, de um caminho que você está aí seguindo, que você está tentando alcançar. Aqui é como se fosse assim, Ares. De um lado, existe uma espiritualidade de luz, né, tentando ajudar você, enviar aí, de repente, força, né, saúde, energia, fluidos espirituais para você continuar a sua jornada de vida. E do outro lado aqui, tem coisas que chamam a sua atenção, mas são coisas que, assim, talvez você não esteja vendo, né, que essas coisas, elas estão tentando desviar você de um caminho. Então, aquele momento que a gente pode, sim, Ares, a gente vai confirmar aqui depois, né, ver o que mais nós temos aqui com o tarot para você, mas pode ser aquele momento de ataques espirituais, né, ou aquele momento que até mesmo pessoas encarnadas, né, pessoas vivas aí, estão tentando de alguma forma desanimar você, ou você está aqui topando com algumas coisas aí na vida que estão tentando desviar você de um caminho que você gostaria. Só que o grande conselho aqui dessa leitura, Ares, é não se retraia, né, não desista aqui daquilo que, de fato, você quer. Não permita com que essas forças venham atrapalhar você. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal, né, no mês de agosto, falando sobre o momento energético que nós estávamos, mas ainda estamos também passando, que é o momento de ataques espirituais e de um complô, né, de energias negativas aí tentando atrapalhar a nossa vida e o nosso caminho. Pode ser, Ares, que você venha nesse momento, se você se identificar com essa leitura, pode ser que você se identifique também com esse outro vídeo que eu falei lá, tá, porque aqui eu vejo uma energia que é assim, é como se ela chamasse a sua atenção para desviar você do seu principal caminho. E esse caminho aqui, Ares, ele pode ser um caminho específico, né, no sentido de algo que você quer, mas ele pode ser também o seu caminho de vida, porque o cumprimento das coisas aí da nossa jornada de evolução, vamos dizer assim, ela está o quê? No dia a dia, e às vezes nas pequenas coisas do dia a dia. Aí essa energia, ela quer o quê? Atrapalhar você a fazer as pequenas coisas do dia a dia, sendo que ali está também o cumprimento da sua missão de vida, das coisas que você tem aí para poder fazer. Aqui pode ser, por exemplo, um ariano, que ele está desenvolvendo um projeto, e aí várias coisas chamam a sua atenção para tentar desviar o seu foco desse projeto aqui. E às vezes, Ares, pode ser que você deixe-se levar. Então aqui nessa leitura, não é espiritualidade ela julgando você ou apontando o dedo aí para você, mas ela querendo trazer para ti um pouco mais de consciência, para ver para o que é que você está se entregando que pode estar desviando você desse caminho. Aqui pode ser, Ares, que inclusive pessoas sejam utilizadas, tá? Pessoas aqui como amizades que você tenha, familiares, pessoas de trabalho, tentando desviar você aí um pouco desse foco que você, talvez nesse momento, é bem necessário para você ter. Ou até mesmo aqui tem algo relacionado aí com prazos, né? Que você precisa entregar, que você precisa cumprir. E essa energia, Ares, da inveja com a vaidade, o que que significa isso aqui? Aqui a gente fala, principalmente da questão, junto com a questão aqui da tentação que eu vou tampar aqui, senão o YouTube, daqui a pouco ele bloqueia aí o vídeo, ou ele restringe o vídeo. Aqui fala muito de prazeres da carne, né? Eu não estou falando somente de questões aí sexuais, e muito menos somente de questões com outras pessoas, mas talvez com você mesmo, e questões até mesmo que vão satisfazer o seu corpo físico. Então, é isso aqui que pode estar nesse momento desviando também um pouco do seu caminho. A questão da vaidade, do ego, da beleza exacerbada, né? Do satisfazer os prazeres aí da carne. E em momento algum, Ares, a gente está falando aqui que você não possa fazer isso, né? Até porque nós estamos vivendo uma experiência humana. E nessa experiência humana, nós temos sim questões aí materiais, carnais, sexuais, que a gente vai desempenhar dentro de um nível saudável, equilibrado para você, né? Para aquilo que você acha que é equilibrado na tua vida aí. Mas é que nesse caso é quando há o quê? O exagero. É quando há uma situação que, assim, eu tenho que lutar contra uma coisa porque eu tenho que fazer outra, e essa outra coisa que eu tenho que lutar contra ela, ela vai muito para o lado aqui da matéria. Ela vai muito para o lado de algo carnal. Pode ser também, Ares, aqui uma coisa. Você está tentando trabalhar a sua espiritualidade, melhorar a sua conexão aí com seus guias, com seus mentores. É que fala muito do seu anjo da guarda, tá? E aí, toda vez que você vai fazer isso, tem algo para poder te atrapalhar. Você não acha que isso aí é proposital? Porque aqui não é sobre o acaso, né? A espiritualidade, ela não trabalha com o acaso nem com coincidência. A gente fala aqui de sincronicidade, né? E de conexão energética. Então aqui, de alguma forma, eu vejo que alguns arianos, não é para todo mundo essa parte, você pode estar tentando domar determinadas coisas aí da matéria, né? Ou carnais, para você tentar intensificar um trabalho espiritual, um desenvolvimento espiritual, um aperfeiçoamento espiritual que você esteja fazendo, ou se aproximar mais da sua espiritualidade. E nisso, ou nesse momento específico que você vai passar ou já está passando, me parece aqui, Ares, que você tem que abdicar de algumas coisas, né? E essas coisas, elas podem ser carnais ou materiais aí. É interessante a sua leitura. Olha só, no fundo do deck aqui ficou indecisão. Então, essa indecisão, o que ela mostra aqui para você? Às vezes, pode ser que você entra numa energia de você perceber que... Será que eu devo ou não devo? É que tem muito questionamento na sua leitura. É uma leitura, Ares, que ela pode ser um pouco confusa, tá? Inclusive, e para você mesmo, por quê? Porque eu estou pegando aqui de alguém essa confusão, essa indecisão, esse auto-questionamento, né? De se pode ou não pode fazer uma outra coisa. Eu vou dizer para você, Ares, o que é espiritualidade, ela passa aqui. Eu não vejo que é uma questão de poder ou não poder fazer alguma coisa, mas é até quando ou até onde isso está atrapalhando você. Ou qual é a quantidade de doação energética aqui ou de tempo, né? Seja o que você esteja doando para essa situação e essa quantidade que você está doando, isso está atrapalhando você do outro lado aqui. Entende? Mais uma aqui, por favor, espiritualidade. Olha aí, a inspiração. Tá vendo? Porque você tem algo a cumprir, é que você tem algo a fazer. A gente pode até estar falando, Ares, de uma pessoa que está tentando estudar, né? Se aprimorar, se aperfeiçoar aí em alguma questão e você está encontrando dificuldades. E essas dificuldades, elas representam um desvio, um desfoque do seu caminho. Aqui tem uma outra coisa também que não é para todo mundo, tá? Mas é uma coisa muito específica e, assim, vai servir para alguém porque eles estão trazendo aqui, nada será passado em vão, né? Então, se está vindo, vai servir para alguém. Eu vejo aqui, Ares, também que você não consegue tirar uma pessoa da sua cabeça. E muito disso está pela beleza, pela estética, né? Pela beleza material dessa pessoa. Aqui tem alguém pensando muito numa outra pessoa. E é como se você tentasse focar em algo e essa pessoa, ela vem na sua cabeça. E tem uma coisa aqui meio obsessiva, né? Mas não obsessiva de que você está querendo perseguir essa pessoa. Mas é que tem alguém que você não tira da cabeça, né? Vamos ver o que mais aqui, Ares, com o tarô de Tote. Ares, por favor, espiritualidade da Luz. O que mais aqui para Ares? As de Ouros. Realmente, Ares, podemos estar falando aqui de questão de estudos, né? Para alguns aí de vocês, de matéria do dia a dia. O As de Ouros aqui, ele representa muito a sua rotina, né? O seu dia a dia. Então, tem alguma coisa aqui tentando atrapalhar os seus afazeres aí do dia a dia, tá? E esse time do amor aqui, Ares, ele pode também falar de uma energia onde há aquela coisa meio borocochou, né? Aquele desânimo, aquele cansaço. Por isso que eu estou falando para você. Veja esse vídeo, né? Que eu coloquei aqui no canal falando sobre a vontade de desistir de tudo. Que é o que essa energia, ela tenta trazer para a nossa vida, tá? Então, aqui, você está percebendo isso na matéria, mas isso pode ter uma energia do e espiritual, né? Não é para todo mundo o que é essa parte aí. Pode ser que o seu caso aqui seja desejos, né? Que você tem mesmo. E é difícil de você controlar. Ou aqui para outros, você pensa demais numa pessoa, né? Como a gente falou. E aí, toda hora, essa pessoa, ela vem na sua cabeça e você fica ali tentando se concentrar, fazer outras coisas. E é um pouco difícil, né? Oito de paus. O grande conselho aqui para você, Ares, é o quê? O direcionar de uma energia. Isso não é fácil, tá? Em momento algum aqui, eles estão dizendo que é. Só que o oito de paus, ele pode até falar de transmutação energética. Então, por exemplo, se eu estou aqui focado demais numa coisa, ou melhor, se eu estou tentando focar numa coisa e tem outra coisa me atrapalhando, eu preciso fazer o quê? Um direcionamento energético para aquilo que eu quero. Então, às vezes, você pode simplesmente aqui, Ares, parar, respirar, meditar, né? Que seja ali dois minutos e saber que o seu foco é tal coisa naquele momento. Que essa outra coisa aqui, talvez, ela vai ficar para depois. Porque a sua leitura, ela vai muito para o lado de uma necessidade. Ou de um prazo, um tempo que as coisas têm que ser entregues aí, tá? Como que eles podem aqui, Tarô, vencer essa tentação? Ou saber lidar melhor com essa tentação? Quatro de espadas. Acabei de falar de meditação, de análise, de observação. É sobre isso aqui. Então, aqui, Ares, não é você ir para o lado de nem se entregar para isso, ceder a essa tentação, vamos dizer assim, e nem negligenciá-la. Porque se você negligenciar essa tentação aqui, essa energia que tenta te atrapalhar, ela vai continuar. E aí você pode criar um grande conflito dentro de você mesmo ou com a própria situação. Se aqui, por exemplo, é uma pessoa física que tenta atrapalhar você. O quatro de espadas é você observar e ver se vale a pena ou não você se entregar para esse contexto aqui. Ó, dez de paus. É uma opressão, é um peso, né? Um fardo aqui. Mais uma. Cinco de copas. Esse cinco de copas aqui, Ares, fala, né, de como essa energia, ela trabalha contra você. Que é o que eu te falei. O cinco de copas é um desapontamento, é um desânimo, é uma tristeza que de vez em quando bate aí na sua porta. Por quê? Porque aqui é uma sensação de que isso só vai passar quando eu ceder a essa tentação aqui. Fortemente aqui, Ares, podemos estar falando para alguém de um vício que você tem. E você está tentando largar esse vício ou um hábito, um comportamento aí na tua vida, que já tem um tempo que isso dura. E me parece que você está numa fase dessa melhora, né, de tentar largar isso ou abdicar disso de vez, que é aquela fase, como que chama, né, quando a pessoa, ela sai de um vício e aí começa uma fase que ela é bastante crítica. Tem um nome, tá? Agora não está me vindo aqui, mas tem um nome essa fase que você pode estar passando para quem é essa parte aí do vício. É onde, às vezes, tudo ao seu redor perde um pouco de sentido. Aqui para alguém a gente pode estar falando de um vício. E aí, essa tentação, o que ela faz com você? Ela te desanima, ela te frustra, ela te deixa, às vezes, um pouco triste. Para quê? Para você ir lá e se entregar para ela. Para você ir lá e se entregar para essa situação e desfocar do que você quer. E aqui eu vou falar uma coisa para você, Ares, que é o seguinte, se existe esse tipo de energia aqui na tua vida tentando atrapalhar você, significa que o que você está fazendo é muito importante. Então, aqui existe, entre aspas, uma guerra, uma energia que tenta ir contra você devido ao lado bom e positivo do resultado que você vai ter. Exemplo, você fuma. E aí você está tentando parar de fumar. E aqui, a todo momento, você olha o cigarro, parece que o cigarro chega a falar com você. Ele chega a vir, assim, para o seu lado para que você fume ele. Só que aqui você está o quê? Cuidando da sua saúde, cuidando de você. Então, a partir do momento que você largar isso de vez, cada vez mais e mais, você vai tendo aí melhoras. Mas você acha que é isso, que é isso aqui que é? Com certeza não, né? Então, ele vai tentar de tudo atrapalhar você. E aqui, por mais que seja um vício na matéria, Ares, tem um quê espiritual, né? Por trás aí da situação também. Então, aqui é a hora de você se cuidar, se proteger espiritualmente falando, ouvir a sua intuição, pedir espiritualidade aí, caminhos para que você possa conseguir resistir a isso aqui, tá? Eu vejo que é algo que pode estar te prejudicando ou já te prejudicou aí. O quê que é essa inveja com essa vaidade aqui, por favor? Cavaleiro de Ouros, 10 de Copas e uma Rainha de Copas. Essa Energiárias é literalmente algo da matéria, né? Cavaleiro de Ouros aqui, tentando atrapalhar uma realização que você vai ter, que é o 10 de Copas junto com a Rainha de Copas. Só que a Rainha de Copas aqui, ela tá falando da sua energia de dedicação em relação a isso aqui, né? É a mesma coisa, eu tô aqui lendo o livro e tem outras coisas chamando a minha atenção, outras coisas tentando me atrapalhar. Só que o quê que é da sua leitura, Ares, é que assim, eu não vejo que é qualquer coisa. Não é, por exemplo, aqui, aquela coisa de assim, eu tô lendo um livro e aí me veio uma vontade muito grande de ligar a televisão e ficar à toa. Não, aqui tá uma coisa além, né? Ou algo por detrás que você não está vendo do jeito, por exemplo, que tá sendo passado aqui. Talvez até o presente momento você não tinha noção de que era isso que estava acontecendo. Você, talvez, pode ser que estava até se entregando pra isso, né? Porque você não via dessa forma. Então, é uma leitura que é o que eu disse no começo, que é o que eles falaram aqui. Não é para apontar, né, o dedo aí no seu rosto e falar, olha, Ares, você está aqui, né, se entregando para uma coisa aí que tá prejudicando você e você está errado, né? Ou você está certo ou não. Aqui a espiritualidade, ela quer trazer pra você mais consciência em relação a isto aqui. Seja pra você que está se entregando pra isso ou seja pra você que está trabalhando, né, para não se deixar levar, vamos dizer assim, e eles estão falando, olha, realmente é por aí, mas não é algo fácil de fazer, mas você consegue. A sua leitura, ela é bem diferente, assim, né? Creio que será uma leitura bem específica aí. E o que é que a inspiração como essa questão que Ares está focando? Olha aí, pessoal, 10 de paus, né, já estava no fundo do deck de vocês e o pendurado aqui, né? Você está tentando, Ares, mudar a sua visão em relação a uma área da sua vida ou algo específico. E é interessante porque aqui na leitura eu não estou vendo que a espiritualidade ela está mostrando o que é isso aqui. E quando isso acontece, eu já entendi uma coisa. quando isso aqui acontece de não falar, né, o que é, significa que para cada um de vocês é algo diferente porque é uma leitura geral. Se fosse uma leitura particular, talvez eles falavam, olha, você tem aqui um vício em jogos, né? E esse vício em jogos, ele está fazendo com que você desvie o seu foco do que é algo primordial para você nesse momento ou algo necessário ou algo que tenha a ver com o seu caminho de vida, mas aqui eu não vejo que algo, eu não vejo que está sendo mostrado, né, especificadamente o que é aqui para você. Mas me fala o quê? Que você está tentando, né, ver isso de uma forma diferente resistir. O que é o pendurado, Ares? Olha só que interessante. O pendurado, ele pode falar do sacro ofício, que é o trabalho sagrado. E esse trabalho sagrado, ele tem a ver com uma dedicação. Então, aqui ele explica muito bem esse foco que você ou está tendo ou deveria ter, né, ou é aconselhável que você tenha nesse momento. mas eu estou vendo uma coisa também que é assim, você está parando para poder analisar como é que essa situação tentadora, né, se você, por exemplo, que estava se entregando para ela, como é que ela está atrapalhando na sua vida hoje em dia? Ou como ela pode atrapalhar daqui em diante? Ou de médio a longo prazo? Porque o pendurado também ele vai trazer o quê? Essa reflexão. E o 10 de pausa é esse peso, é esse fardo. Aqui tem algo difícil de lidar, tá, Ares. Independente do que seja essa tentação, vejo aqui que não é algo fácil, mas eles estão dizendo que você consegue. E antes de você se entregar para ela, pare, pense, reflita e veja quais são as consequências aí depois, né, desse ato ou dessa entrega. A gente pode estar falando aqui de bebida, né, para algumas pessoas, do álcool, independente aí do tipo de bebida que seja. Vamos saber, Ares, qual é o conselho final aqui para você. Já veio, né? Vem para você, Ares, o servo e a suma sacerdotisa. Olha só, aqui diz, confie, prospere, desfrute do poder místico. Ou seja, Ares, aqui você tem ajuda, tá? A espiritualidade ela aconselha que você peça ajuda, né, dos seus guias, mentores espirituais aí, mas que você também confie nesse processo que você está passando. Porque assim, pode ser um processo bastante desafiador, né? A gente fala de desafios aí na vida, para você ver aqui, por exemplo, é um desafio que raramente ele aparece em leituras. E no seu caso, o que ele está aparecendo significa que para você aí tem sim o grau de dificuldade que vai ser diferente para cada um. Porque, por exemplo, isso aqui é um vício que você tem há muitos anos, pode ser sim, né, um pouco delicado de você abdicar disso aí, abandonar essa atitude, essa atitude não, esse vício, né, na tua vida. Mas é que eles estão falando que confie em você, em primeiro lugar, no potencial que você tem de saber que de fato você pode resistir a essa tentação, a essa situação aí na tua vida, tá? E o servo, além dele falar da confiança, ele vai falar também que você vai o quê? Crescer, evoluir e terá um grande aprendizado na tua vida em relação a isso aqui. Então não é assim o acaso, né, não é simplesmente você resistir a isso ou você não se entregar ou analisar como é que isso pode afetar a sua vida de médio e longo prazo que tem colheita, né? E a colheita é o quê? A sabedoria e a melhora dentro dessa situação aí pra você. Certo? Que leitura, né? Ares, então é isso que eu tenho pra você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.